Música Hoje é um dia importantíssimo para a nossa cidade, né? Nós estamos dando uma evolução em tudo que a gente faz na prefeitura a partir de hoje. E o primeiro pontapé começa com isso, um grande sistema de cadastro que vai permitir que a gente tenha todo o perfil e a realidade de qual é a característica da nossa sociedade. E a partir desse cadastro nós vamos conseguir integrar todas as operações da prefeitura, todas as secretarias, para que a gente seja mais eficiente, para que a gente possa dar um retorno mais rápido à sociedade e para que a gente possa ter uma qualidade melhor de atendimento ao cidadão. E isso demonstra que nós estamos indo para a direção certa, para a gente dar o quê? Qual que é a intenção da secretaria e da prefeitura de Prescaba? Dar um atendimento priorizado para quem é de Prescaba. Eu fui filho, fui educado em uma creche. Usei o posto de saúde. Sei o que é usar pronto-socorro. E como era a burocracia. O fato que muitas vezes nos atrapalhava e demorava o atendimento. Eu acho que é um grande ganho para a prefeitura, um grande ganho para a população de Prescaba e avançar para todos possam igualizar, todos possam estar no mesmo padrão de atendimento. Portanto, a educação, nesse primeiro momento, tem a capacidade de levar esse material, levar esse cartão e agregar. Estamos aguardando e muito em breve um evento, uma iniciativa muito bacana nas nossas escolas. Queremos trazer a comunidade para dentro da escola e oferecer esse novo serviço na prefeitura de Prescaba. Parabéns a todos e contem conosco. Um dos grandes problemas da prefeitura de Prescaba, do serviço público, era o desencontro de informações. Nesse cartão vai estar todo ele concentrado, todas as informações, e vai facilitar muito o serviço de todas as secretarias. Isso aqui, na verdade, gente, é um comprovante de residência. Porque ele, a partir desse momento, todo usuário da cidade sabe com certeza que esta pessoa, de fato, aqui mora, qual é o endereço dela, quais as informações relativas a ela. Então, isso aqui vai facilitar a vida de todo mundo. E eu queria chamar a número 1 e a número 2 para vir aqui, que vão receber os seus cartões. Pode ser? E vai facilitar bastante, tanto no estudo quanto na saúde, né? A gente não vai precisar estar indo no postinho para marcar consulta, já marca tudo pelo celular, tá? Vai ser maravilhoso. Então, aqui também você tem a informação, a sua data de nascimento, o seu nome, o seu CPF, o seu ARG e o cartão de discurso. Isso significa que em vários locais, as pessoas não vão precisar levar mais nenhum documento, nem ARG, nem CPF, nem nada. É só apresentar esse cartão e você vai receber todo o serviço. E você vai receber todo o serviço,